Limas de vestido. É, isso aqui eu não vi, não. Pô, mas... Pô, mas a Letty sacaneando com o Liminha, hein, cara? Teve um solto dar uma volta, velho. Olha a risada dela, velho. A bichinha vai... Eu tô passando mal. Dá uma voltinha até a porta, vai até a porta. Boa noite, Rostura Alexandre. Boa noite, Rostura Alexandre. Eu vou mostrar isso pro Gal, velho. Chega já. Nossa, o Liminha torceu a canelinha ali. Eu lembrei do cara do UFC, né? O McGregor. Nossa, feião, velho. Salve, Gal. Dois meses te dando e quero dar por anos e anos. Boa noite, Gal. Quem é essa amiga nova, Dahlia? G3F, Lilinha. Olha lá pra câmera, dá um sorriso bem bonito. Olha... O Lilinha... Ficou, né? Parece que ele ficou meio preso. Calma, 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 calma. Aí, calma, tranquilo. Calma. O Lilinha foi levando o cabo ainda do Gal, cara. O Lilinha foi levando o tempo. E aí